Gabi Amarantos, que prazer primeiro, super obrigada pelo seu tempo por você participar aqui desse quadro She is the Boss, ela que tá no comando. Você foi, na verdade, a inspiração pra esse quadro. A gente naquele jornal, naquele dia, conversando e você contando como você administra a sua carreira, o que você guarda pra reinvestir, você idealiza os seus videoclipes, você escolhe todos os parceiros com quem você vai trabalhar, a maneira como você guarda essa grana pra desenvolver tal coisa. Eu falei, epa, quase nenhum artista pensa dessa forma, não tem uma orientação de business em cima dela mesma, porque você é uma artista, você tem todo o input da artística e da sensibilidade, mas você é seu próprio produto, né, Gabi? Me conta, como é que é isso? É natural? Na verdade, foi uma parada, Carol, que eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu acho que também essa coisa de eu ser de Belém, de eu ser do Norte, que é uma região mais distante, a gente acaba ficando um pouco isolado culturalmente do resto do Brasil. Então, pra chamar a atenção de uma gravadora enquanto atriz, pra chamar a atenção de algum diretor, alguma diretora antes, que eu já tenho um tempo aí nessa jornada, era muito difícil a gente conseguir fazer com que o Brasil olhasse pra gente, olhasse pra nossa região. Então, a gente sempre teve um déficit de formação de profissionais. E aí, com o tempo, eu vi que eu tinha que ser a minha própria empresária, a minha própria produtora, minha própria produtora musical, escrever as músicas, os figurinos. No início, eu comecei desenhando as roupas, não só porque eu queria fazer, mas é porque eu não tinha quem fizesse. Então, isso acabou me dando uma formação que hoje me ajuda a saber escolher os melhores profissionais, as pessoas que se conectam mais com o meu trabalho. Então, desde muito cedo, eu já canto desde 14 anos, profissionalmente, a partir de 18 anos eu comecei a cantar. Era difícil conseguir chamar a atenção de um empresário do show business, porque o estilo musical que eu faço é diferente do estilo musical que o resto do Brasil faz. Então, às vezes, eu tinha conversa com empresários de sertanejo, empresários de samba, de funk. A maioria das vezes eram sempre homens e que não viam a mulher como produto. Eu lembro de uma vez, um empresário falou assim pra mim, ah, mas fui até Recife pra ter uma reunião com ele. E aí, ele falou, nossa, eu tô vendo que você é determinado e tal. Mas o problema é que vocês levam muito tempo pra fazer maquiagem, aí vocês engravidam, a gente investe um dinheiro e aí, de repente, vocês aparecem grávidas e aí o dinheiro todo vai embora. Então, pra mim, é muito difícil trabalhar com mulher. Você ouviu isso? Eu não acredito. Isso é papo sério, Gabi. Muito sério, Carol. No dia que eu escutei isso, eu fui até Recife, banquei a minha passagem pra ir até lá, pra poder reunir com esse empresário que, na época, era um empresário que trabalhava muito com artistas do Norte e do Nordeste. E a banda Calypso tava num boom nacional. Eles chamaram muita atenção do Brasil pros artistas paraenses e eu tava começando a ver que a galera queria saber mais do Pará e eu fui até, esse empresário me falou isso pra mim e eu falei, cara, vou ter que fazer a parada e não vai rolar. E aí eu fiz o meu primeiro DVD de uma banda, eu cantava numa banda que chamava Tecna Show. E essa banda foi a minha universidade, porque eu fazia tudo. Eu tinha uma equipe, tinha dançarinos, tinha, mas eu que ia pro estúdio e dizia como é que eu queria as bases, escrevia as letras das músicas, fazia os figurinos e tinha essa parada mesmo de ser a voz da parada. Você já começou exatamente pensando de uma maneira ampla, né? Olhando o artista 360 graus, né? Primeiro, acho que uma coisa que a gente tem que falar é a tua relação com o figurino. Você também é uma das poucas artistas que eu acho que investe na linguagem do figurino. Você entende que o figurino é também uma maneira de se expressar, que aquilo traduz o seu trabalho, a sua persona, aquilo te projeta uma série de coisas, que também não é uma coisa muito comum nos artistas nacionais. E você já veio pensando, você já começou com uma banda, você já tinha bailarino, você já fazia o figurino, você já tinha a direção, cantando. E eu lembro que eu tinha um telefone de contato para shows, aí a gente tinha lá uns panfletinhos que a gente fazia para distribuir, CD, e sempre no CD que a gente distribuía, ia nas rádios de carro, nas rádios assim, no norte e no nordeste. Isso nem imagina, esse nosso país tão continental, né? Nem imaginando que um dia a minha música fosse chegar até o sudeste, chegar até o Brasil inteiro. Mas sempre no telefone de contato que tinha lá, era um telefone de contato que eu atendia. Então se ligava algum contratante querendo contratar show, eu mesma vendia o show. E eu falava, não, eu sou empresária dela, pode falar comigo. E eu vendia o show e depois eu ia fazer a pré-produção do show. E nessa necessidade, né? Foi criando essa oportunidade de poder hoje eu ser dona do meu nariz, do meu trabalho. Isso é uma coisa tão difícil. Você ter uma carreira que você faz o que você deseja, que os anseios artísticos vêm através da sua persona, é uma parada muito difícil. E essa coisa do figurino, desde criança, eu sempre fui louca por figurino. Eu sempre entendi que a música e o figurino eram dois grandes aliados. E que eu tinha essas duas ferramentas pra trabalhar junto. Eu lembro de sonhos de criança, eu gostava muito de um desenho animado que chama Os Jetsons. E aí os carros voavam, tinha toda aquela tecnologia. Era o que quando eu era criança tinha mais perto do futuro. E eu sonhava com shows em que eu chegava voando num carro mágico e que tinha muito brilho. E eu sempre tive, desde criança, esse desejo, esse interesse por figurino. E esse interesse por atrelar essa moda à música. De trazer uma linguagem autêntica amazônica. De não fazer só o que todo mundo tava fazendo, mas de ser exuberante. De não ter medo de ser over, de ser brega, de ser kit. Exatamente. De aproveitar você com o seu físico, com a sua estética, né? De trazer esse input pra sua linguagem, né? Você trabalha com o Rodrigo Pollock, que eu adoro, que é meu amigo, que também já trabalhamos juntos. Há quanto tempo? Qual a importância do outro feminista nesse seu processo? Nossa, gente, eu e o Pollock a gente já tá juntos, eu acho que tem uns seis anos que a gente tá trabalhando juntos e ele foi, assim, uma grande virada pra mim. Sempre tive muito amor por figurino, por moda, mas eu não tinha informação de moda. Eu não tinha acesso à informação de moda. Eu gostava daquela obra e eu imaginava como é que seria uma roupa a partir daquela obra. Sei lá, do que eu tinha acesso, que fosse a Mona Lisa, ou que fosse um filme, tipo Flashdance, que foi um filme também muito importante pra mim. E aí o Pollock, ele trouxe essa informação de moda pra mim. E ele aproveitou a minha essência também de estar ali, de entender que ele tem uma mulher diferente, com corpo diferente, com uma linguagem estética totalmente diferente e que segura as coisas. Ele fala muito isso pra mim. Nossa, Gabi, você segura qualquer look, porque não é todo mundo que tem essa personalidade de usar um look que acende, que tem luzes, que tem LEDs e brilhos e todas as paradas e de ser sofisticado ao mesmo tempo. De conseguir fazer esse high-low, né? Da sofisticação com o que é simples e de ter coragem de ser dito que você é. Eu tenho aprendido muito com ele. A nossa troca é muito linda. E a minha carreira foi pra outro lugar, depois que eu comecei a ter ele junto, assim, de parceiro. É extremamente importante pra mim, enquanto artista visual, ter alguém que junto comigo cuide do visual. Que te ajude a interpretar o seu desejo, né? Sim, sim. Que te ajude a interpretar e transforme aquele desejo em matéria, em realização. O Rodrigo é brilhante, né? É talentosíssimo. E ele, pra fazer figurino de show, especificamente, eu acho que ele é o melhor no Brasil. Não existe outro melhor do que ele, eu acho. Ele interpreta muito bem a personalidade de cada uma das pessoas que ele trabalha e ele é tão bom com mulher quanto pra homem, o que é raro, né? Ele escala o melhor time pra cada ocasião especial e trabalha tanto os figurinos de show quanto algum momento que eu tenho que me apresentar mais chique, mais elegante, mais exuberante, faz homem, assim. E eu adoro essa brincadeira que a gente faz. Mas você banca, né? Você tem coragem. Sim, sim, sim. Esse outro filme que vocês fizeram com o Neymar do Grosso, que figurino sensacional. Vocês todos estão ali. É impressionante a beleza daquele figurino. Ele me mostrou com a Alcarola, não mostra pra ninguém. Mas olha que bacana que a Gabi me deixou, né? Porque você tá rasas, né? Porque você sabe o que você quer, né? Isso é mais do que merecido, esse prêmio. Esse prêmio é seu também, porque pelo que eu observo da tua carreira, você permite quem está com você que realmente contribua. Porque você é muito criativa, Gabi. Eu gosto de deixar os artistas livres. Eu acho que é muito isso. De deixar quanto mais livre a gente enquanto artista, você sabe muito bem disso, que você é uma super grande artista também. Não é só atriz, comunicadora, que entende muito de moda, de elegância, de beleza, de música. Você é uma grande artista. Eu acho que quanto mais livre a gente consegue deixar as pessoas com a gente, mais elas vão voando e mais o melhor resultado a gente consegue ter. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa me abrir números, porque eu não quero falar de números. Vamos falar de porcentagens. Para que as pessoas entendam, do seu budget que entra, quanto você guarda como reinvestimento? A gente tem uma planilha que a gente chama de planilha música. Então a gente tem lá uma quantia tal que a gente sempre deixa para a planilha música. Às vezes, dependendo do projeto, eu tenho sócios, eu tenho parceiros que são muito importantes na minha vida, mas eu sou a majoritária da minha empresa. Então, assim, a gente às vezes até destina todo o valor de algum trabalho, de alguma companhia, para que a nossa planilha música sempre esteja abastecida. Para a gente poder fazer, mas no mínimo, no mínimo, 50% de qualquer trabalho, depois da distribuição que a gente tem de nossos custos também. A gente, não, agora vamos pegar aqui 50% para investir na carreira. Ah, agora vamos tirar 30%. Ah, agora vamos tirar 100%. A gente está tranquilo, vamos... Vamos reinvestir tudo. É, vamos reinvestir tudo. E eu tive um momento, Carol, da minha carreira, em que eu tinha uma outra sociedade, com uma divisão muito desigual. E foi um momento de muita frustração para mim, porque foi a primeira vez em que eu pensei, ah, eu acho que agora eu vou deixar uma pessoa entrar. E era uma pessoa que não tinha essa cabeça de investidor, sabe? De investidora. E toda a grana que entrava, não. Só queria realizar, realizar, faturar, faturar, e não investia. E aí eu fui adoecendo. Tive que esperar essa parceria acabar, porque eu tinha ali um período em que eu tinha que é um hacker de contrato. E aí, depois que eu saí daquela parceria, eu falei, nossa, nunca mais eu vou deixar ninguém vir trabalhar comigo que não entenda que para a gente conseguir colher os frutos, a gente tem que plantar a semente. Você é absoluta dona da tua carreira e da tua vida. O que eu acho maravilhoso, Gabi. É uma conquista, né? É uma coisa que trilhou o caminho para chegar aí e conquistar esse controle sobre a sua carreira. Mas eu acho que se nós, num país tão maluco como o Brasil, com as dimensões do Brasil, se nós queremos artistas ter uma carreira próspera, como antes nós entendemos que nós temos que ser os senhores das nossas vidas artísticas, né? Mas eu acho que facilmente a gente vai conseguir realizar coisas, porque o ator também tem que gerir sua própria carreira, não é fácil produzir um espetáculo, as pessoas não imaginam, né? Quanto custa um aluguel de um teatro, quanto essas coisas que na verdade tem de investimento próprio, né? E você, por exemplo, você faz os seus clipes, você tem bilhões e milhões de visualizações dos seus clipes. Se a gente juntar todas as músicas, você tem, sei lá, 12, 15 milhões. Mas eu não fiz essa conta, eu deveria ter feito, eu até tentei, mas eu não tenho tempo da entrevista. Mas você tem muitas visualizações, entende? Mas existe o que você acabou de dizer, a questão institucional. Uma coisa te leva a outro lugar, né? É uma das partes mais divertidas pra mim, é o processo criativo. Seja de um clipe, seja de um álbum que eu também componho as minhas músicas. E esse processo também foi um processo que se deu através de... Não tinha ninguém que quisesse escrever ou que conseguisse entender a minha linguagem. pra escrever, até que eu falei, eu mesma vou escrever, porque eu sempre compus desde criança, então eu vou escrever as minhas próprias músicas. Eu já penso na música, já nasce e clico na minha cabeça. Aí eu vou fazer uma imersão. E eu gosto muito de trabalhar tanto com gente muito nova, tanto com gente que já tem muita experiência. E eu gosto de unir esses mundos. Então o clipe que você citou, o Vênus em Escorpião, que é esse clipe com o Ney Mato Grosso e o Rias, são dois artistas de gerações totalmente diferentes. Porque o Ney, ele é um artista de vanguarda, assim. Eu era criança, muito pequenininha, quando eu vi o Ney Mato Grosso pela primeira vez. Fiquei encantada com tudo que ele representa. E a Rias já é uma artista da nova geração. Ela é muito novinha, acho que ela tem 23, 24 anos. Uma artista de uma geração depois da minha, digamos assim. E aí fazer essa ponte e unir esses três artistas e pensar no figurino. E aí é uma reunião com a equipe do Polak pra falar do figurino. É uma reunião com o João Monteiro, que é o meu diretor do clipe, junto com a equipe dele, pra gente pensar no roteiro. E é uma reunião com toda a equipe de beleza pra pensar como é que vai ser esse cabuque, que é uma cena da Mãe Terra, a gente ganha um prêmio de melhor figurino do clipe de Vênus e Escorpião. E aí tem uma cena em que o Edu Hyde ficou, acho que uns 10 dias, confeccionando uma cabeça de tranças que era a representação da Mãe Terra. Mas dessa Mãe Terra, que é uma Mãe Terra mulher negra da Amazônia. E ela chora em cima do globo terrestre. Depois de ver toda a devastação do mundo e a floresta queima, dizer que como é que a gente vai contestar, como é que a gente vai usar a nossa linguagem artística pra falar de questões importantes numa música que não tá falando de desmatamento, que não tá falando de fogo, a floresta tá queimando. Não, a música tá falando de amor. Eu gosto mesmo é de amar. Mas a estética, o conceito da linguagem visual, ele pode trazer uma parada que faz a gente refletir. O que você falou é muito importante. Tem uns que tem milhões de visualizações, outros menos. Mas cada clipe é um degrau. Cada investimento que você faz, seja um clipe, seja um show, um figurino, tudo é um degrau. Porque a galera vai assistir, aí a galera vai... Olha, ela tem uma clipografia, tem vários clipes. Deixa eu assistir todos. E tá todo mundo com essa mania de maratonar agora, né? Então, meio que você tá produzindo ali um conteúdo traduzivo pras pessoas. As pessoas querem mais. E como as pessoas estão com um olhar diferente, pelo menos os meus fãs, a galera que curte o meu trabalho, eles prestam atenção na fotografia, no figurino. No conceito. Aí eles fazem teses sobre os clipes. E aí eles ficam lá. E você é toda conectada. Lembra aquele figurino? Onde que você usou um figurino? Que você usou uma saia cheia de vaginas, cheia de bocetinhas. Era uma saia linda. Aonde foi que você usou aquilo? A clipe de sonar lá. Ela tava andando bem, essa Gabi. Olha o recado que ela tá dando. E a saia era linda. Uma pessoa passa desavisada e fala, olha que saia cheia de flores, né? Linda. E não eram flores. Mas são flores. Mas são flores. Ora, pois. São flores. São flores. O que não seriam? Seria. São. Onde foi que você usou isso, Gabi? É um clipe que se chama Chanalá. Que é uma parceria com a Duda Beach. Que é uma artista que eu amo muito. Que tem também uma identidade visual maravilhosa. E a gente queria falar disso. Do feminino. Falar do nosso prazer. Mas falar com orgulho, sabe? Eu falei, gente, eu não quero fazer nada trucado. Sabe? Assim, pra parecer que é. Mas não. Não. Eu quero mostrar como a gente é. Quero mostrar a diversidade dos nossos corpos. Porque a gente é tão linda enquanto mulher. E a gente tem uma diversidade de vaginas diferentes. E a gente tem tanta burra de falar disso, sabe? Até isso, você tem que ter aquele órgão genital todo perfeitinho, depilado, rosinha. E não é assim, amor. Tem várias cores diferentes. Tem vários tamanhos diferentes. A gente tem cheiro próprio. Porque a gente é ser humano. Então eu queria falar disso, sabe? Desse feminino. Desse orgulho. Desse prazer feminino. Mas de uma forma muito lúdica, artística. Tem mãe que me manda. Ah, eu mostrei esse clipe pra minha filha de 10 anos. Porque eu quis tentar com ela e quis mostrar pra ela. É uma forma também de a gente fazer essa inserção. Quem se sente à vontade? O clipe tem restrição de idade. É pra maiores de 18 anos. Mas tem muitas mães que me mandam mensagens dizendo, inboxa. Eu mostrei pra minha filha. Isso tudo pode começar de um assunto. Um clipe super bacana, né? Um clipe que é absolutamente palatável, assim. É porque talvez tenha a palavra em si. Talvez a palavra tenha servido de desculpa pra essa censura. Porque quem não viu o clipe, pode assistir o clipe. Com certeza tá lá no YouTube. Tá no canal da Gabi. Não tem nada de mais. É um clipe super bonito. É super lindo. Mas eu até achei bacana isso. Porque eu acho que não restringiu o público engraçado. Nossa coisa do proibido, né? Quando você proíbe, aí mais as pessoas querem assistir. Eu achei muito bonito isso de eu receber essas mensagens. Fora mulheres, assim. Nossa, até que enfim. Alguém falou do nosso órgão como ele é. Sem vergonha de falar. Sem medo de falar. E falou da diversidade dos nossos órgãos. E do nosso feminino. Do nosso prazer. A gente ama sentir prazer. E é muito bom poder usar a arte pra fazer isso. Você se considera uma feminista? Ah, com certeza. Nunca tenho medo de responder essa pergunta. Porque é extremamente importante ser feminista nesse país. Que é um dos países que mais mata mulheres no planeta. E tudo que a gente quer é o óbvio. Mas a gente sempre tem que explicar o óbvio. É só igualdade. A gente só quer o respeito igual. A gente só quer que o mundo seja igual pra todo mundo. E pra nós mulheres. Fomos caladas durante tantos anos. Agora é a nossa vez de poder falar. De lutar. Pra mim, eu gosto muito de fazer a luta através do amor e da arte. Eu acredito muito que o amor e a arte transformam. E trazem os ouvidos mais distantes pra nos ouvir. Então, a minha linguagem é sempre muito amorosa. Sempre muito artística. Sempre com muito diálogo. Porque eu acho que a gente tem que trocar. A gente também tem que ouvir o outro. E a gente tá precisando muito de diálogo e de união. Esse mundo louco que a gente tá vivendo. Sem dúvida. E como é que aconteceu a ONU, Gabi? E como é o seu trabalho lá? Pois é. Eu fiquei convidada pra fazer o primeiro trabalho com a ONU. No movimento do... Antes do Black Lives Matter. Eles fizeram um movimento aqui no Brasil. Que chama Vidas Negras Importam. Em 2019. Eu fiz um primeiro vídeo pra eles. Falando dessa campanha. É um trabalho de conscientização. E de usar, né? Essa potência que nós temos. As nossas vozes. E reverberar essas causas que são importantes. E eu sempre fui uma pessoa que sempre entendeu muito. E sempre respeitou a diversidade. Então, isso é uma característica da minha pessoa. Independente de ter essa parceria com a ONU. E com outras instituições que eu acredito. Eu sempre entendi. E respeitar o que é sagrado pra mim. É respeitar o que é sagrado pro outro. Respeitar o que é humano pra mim. É respeitar o que é humano do outro. Respeitar o que é orientação pra mim. É respeitar o que é orientação pro outro. O que é vida pro outro. O que é importante pro outro. Então, eu sempre trouxe essa bandeira, assim. Muito naturalmente. Quem conhece meu trabalho de Belém. Desde 99, 2000. Eu sempre tava lá tocando nas paradas LGBT. Apoiando os movimentos. Lutando pelas mulheres. Porque sou mulher. Sou uma mulher do norte. Sou uma mulher que veio da periferia. Que sabe da dificuldade das mulheres. Que são periféricas e faveladas nesse país. Então, agora que eu tô num lugar em que eu consigo ser ouvida por mais pessoas. Reverberar essas outras vozes, pra mim, é só devolver pro mundo, pra Deus. Um pouquinho de todas as bênçãos. De tudo de mais lindo que ele me dá. E, Gabi, como está a vida da artista na pandemia? Como é que estão as coisas? Ai, Carol, tá muito produtiva. Eu posso dizer que eu tive um reencontro com a minha artista nessa pandemia. Eu tô produzindo o meu segundo álbum. O meu primeiro álbum, que se chama Treme, ele vai completar 10 anos. E foi o Carlos Eduardo Miranda que nos deixou. Nosso saudoso Miranda que dirigiu o meu primeiro álbum. Se o Miranda estivesse vivo, ele estaria completando 59 anos de idade. E aí, essa perda do Miranda foi um grande choque pra mim. Eu fiquei ali entendendo quem era que ia produzir. Quem é que ia fazer isso comigo. Mas isso também me deu muito poder de entender que eu tava num lugar que eu já conseguiria fazer isso. Mas eu precisava ter esse parceiro. E o Jalu, que é um artista da minha terra, um artista visual incrível pra mim. Quem tá propondo as coisas mais incríveis e interessantes na música brasileira. Uma das pessoas que tá propondo é o Jalu. Ele tá dirigindo esse álbum. E a gente produziu muito na pandemia. Então, esse período foi um período de compor, de pensar nos clipes. De reencontrar a minha artista. A gente tá aqui. Esse lugar aqui é o meu espaço artístico. Então, aqui tem o meu tecladinho. E aqui eu escrevo as minhas músicas. Aqui tem as minhas maquiagens. E eu faço maquiagem. Tem as minhas tintas pra eu pintar. E aí tem os meus materiais de estudo, que eu gosto muito de estudar. Então, eu tô estudando inglês. Aqui nesse espaço é o meu lugarzinho pra eu... Todos os dias eu tenho um encontro com a minha criança artística. Eu acho que é muito importante a gente sempre alimentar a nossa criança artística. Tem uma música do Eliakim Rufino, que é um compositor que é do Norte. Que fala, todo mundo nasce artista. Depois vem a castração. Todo mundo, sabe? É incrível. A gente, quando criança, a gente é muito artista. Mas aí a gente vai se desconectando desse artista. Então, a pandemia foi essa oportunidade. Eu voltei a estudar teclado. Eu comecei a pintar, desenhar. Eu comecei a ler livros sobre arte. Mas esse espaço pode ser em qualquer lugar. Pra gente, todo dia, foi por uma música. Escrever um texto. Ler um texto. Interpretar. Pegar o celular e fazer um vídeo. E se olhar. E se assistir. E cantar. E ouvir a voz. Sabe? A gente tem que alimentar. Tem que dar comida pra essa plantinha pra poder virar uma árvore. E, Gabi, quando que a gente vai poder escutar esse seu novo álbum? Esse ano ainda vai sair esse novo álbum. E tá muito especial. Vai ter parcerias muito especiais. Vai ter uma outra Gabi que as pessoas não conhecem. Mas também vai ter a essência da Gabi que as pessoas aprenderam a conhecer e a gostar. E uma responsabilidade muito grande de mostrar essa Amazônia futurística, ribeirinha, moderna. E que tem muito orgulho de ser do jeito que é. Isso é uma outra coisa que eu também acho muito interessante na sua carreira. Em um determinado momento, a Gabi virou a Gabi opinativa. A Gabi que tem opinião. Tanto que você lá no Saia Justa sempre está ali fazendo o quê? Discutindo, debatendo opiniões, né? O programa é uma delícia de a gente assistir. Porque são quatro mulheres diferentes, com visões diferentes. Mas é gozado, porque são complementares, né? Mesmo quando vocês quatro discordam, tá ótimo. Pra gente, legal. É verdade, né? Porque o que você falou, tem humanidade em todas vocês. Todas vocês são pessoas absolutamente sensatas e razoáveis. Mesmo que digam uma loucura, que não é nenhum caso. Mas, assim, nada é vazio, né? A despeito de qualquer coisa. Então, a Gabi passou a ser, além de tudo, uma influenciadora. No sentido, não de influencer, mas no sentido de que é responsabilidade mesmo. Porque a gente tem que ser responsável, né? A gente abre a boca. Eu sei que, às vezes, é uma prisão. Mas, infelizmente, a gente abre a boca e o mundo está ali fora. Às vezes, você corre sempre o risco de ser mal interpretado ou qualquer coisa, né? E você nunca se meteu numa encrenca por causa de uma opinião. E isso é uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu. Porque é difícil, né? Mas é porque você dá opiniões que são, de fato, muito coerentes, que fazem sentido, né? Você não precisa concordar com o que a Gabi Amaranto está dizendo. Mas se você olhar e falar, puta, é verdade. Essa mulher está falando um negócio que faz sentido, né? Isso também é muito bacana. E também não acho que seja fácil. Porque é mais uma coisa que você carrega. Acaba acontecendo que as pessoas querem essa opinião pra tudo, né? Então, tudo que acontece... A gente vive num país em que hoje a gente, mais do que nunca, em qualquer momento da história da humanidade, a gente nunca teve tanto acesso às coisas que acontecem nos lugares mais longínquos do país que a gente não tinha. Porque a gente tem essa ferramentinha aqui na mão agora, né? E aí, todo mundo utiliza essa ferramenta e... Nossa, no celular. É, a nossa ferramenta aí, que é a nossa câmera. E se você ficar nas redes sociais, acompanhando os noticiários, todos os dias vai ter uma criança negra que foi assassinada, uma mulher que foi assassinada, em algum lugar da Amazônia ou no Pantanal, ou na Mata Atlântica que houve uma queimada. A gente sabe que todas essas questões do Covid que a gente está vivendo aqui são questões que vão ficar marcadas pra sempre, né? Na nossa vida. Esse novo normal que a gente ainda está entendendo como é. Então, sempre tem algo para opinar. É maravilhoso poder ter essa voz, porque quando eu fui convidada pra fazer o Saia, eu fiquei pensando muito que eu deveria aceitar esse convite porque era muito importante ter alguém da minha região ali naquele espaço. De uma região que ainda é tão negligenciada e que tem tanta coisa pra falar pro Brasil. Isso foi, assim, uma das coisas mais lindas pra aceitar esse convite. Mas, por outro lado, o que é super normal, você acaba entrando num lugar de cobrança. E aí, não vai falar nada? Ah, aconteceu tal coisa, não vai se posicionar? Então, gente, pra quem estiver nos assistindo, uma das paradas mais violentas que você pode fazer com uma pessoa, principalmente com uma mulher negra, que já tem tantas vulnerabilidades, que já tem tantas questões pra lidar, é cobrar posicionamento em relação a um assunto no caso de racismo, ou no caso de feminicídio, ou qualquer questão. Porque é tão difícil, às vezes, se manifestar, que às vezes o silêncio já tá dizendo muito. Eu estar num lugar, que é um lugar de poder, que é um lugar de poder no sentido de poder abrir, ampliar essa lupa e mostrar a minha região, mostrar o lugar de onde eu venho. Eu tô fazendo muita política com isso. As pessoas também precisam entender que viver é um ato político, né? Você escolher um figurino é um ato político. Você tá aqui conversando comigo sobre isso, sobre você ser a dona da tua vida, da tua carreira, é um ato político, né? As pessoas não deveriam esperar que você ficasse levantando bandeiras, porque às vezes as pessoas não colocam bandeiras e são vazias, né? Eu acho que você tá aqui, sendo você, como você disse, é uma mulher que veio da periferia, que veio do Nordeste, é uma mulher negra, e você se estabelecer como uma artista de importância nacional e internacional, trabalhar com todas as pessoas com quem você trabalha, ter todos os prêmios que você já teve, ser absolutamente dona da sua carreira, você compõe, você canta, você estabelece tudo. Isso por si, gente, o que mais essa pessoa precisa fazer pra se expressar politicamente, eu não sei, né? Mas as pessoas sobram, porque na maior parte das vezes o problema vem do outro, e você não tem que resolver isso de jeito algum, você já é o ser político e você já faz muito expressando e colocando todas as coisas que você coloca da forma como você coloca, inclusive, acho que, como eu falei no princípio, eu retomo isso aqui, das artistas brasileiras, eu olho pra você, eu realmente vejo que é uma das poucas pessoas que tem 360 graus de integração entre tudo que você faz. até como atriz, né? Você fez poucas coisas como atriz, você sempre trabalha como atriz, sendo a Gabi Amarantos, né? Mas eu tenho certeza que você faria muito bem, assim, sabe? Se um dia pintasse um roteiro bacana com um papel que você se apaixonasse, eu tenho certeza que você ia surpreender muita gente, porque tá na cara que você também tem uma veia artística e que você poderia perfeitamente interpretar um papel como atriz. Porque é um pouco o que você faz quando você canta. Dada a dúvida de diferenças, né, gente? Cada um na sua seara, mas eu tenho certeza que você faria muito bem. Aliás, eu tô esperando a hora que você vai fazer um filme, tá faltando isso, né? Eu recebi um convite pra fazer um filme e vou contar aqui. Vou contar! E eu gravei já esse filme. Agora só estamos esperando esse filme lançar. Qual a previsão de lançamento do filme? Não faço a menor ideia, porque é outra coisa, Carol, você sabe como que é cinema, né? Eu tenho um filme agora que chegou, que é o Cabras da Peste, que é um filme que tem uma trilha sonora. Eu fui convidada pra cantar a trilha sonora desse filme e eu gravei em 2019 essa música. Eu fui me lançou agora, em 2021. Então, isso é só pra dar uma previsão, assim, de que como essas coisas são, que você sabe muito bem, ainda mais com tudo que tem acontecido em relação à arte no nosso país, né? Esse desmerecimento da arte. E fazer cinema no Brasil é quase que um ato herói. Mas eu espero que saia, não sei se esse ano ou ano que vem, mas o filme chama Serial Kelly. E ela é a primeira serial killer brasileira. Espero que ainda seja a primeira, se não lançarem nenhuma outra antes. Mas ela é uma cantora, ela é nordestina, mas ela tem uma mãe, ela tem um pezinho na Amazônia e ela é uma cantora serial killer que sai, terminando alguns machistas por aí, que é isso que eu posso contar. É uma comédia muito boa. O roteiro, a ideia, assim, é ótima. É ótima. É, o roteiro é genial. Vou ver com o maior... Aliás, tô louca pra ver. De quem é o roteiro? O roteiro é do René Guerra. É o primeiro roteiro dele, de Londra. Mas o filme foi executado pela Bananeira Filmes e junto com a Globo Filmes. Então, é um projeto bem bonito, bem grande. Eu tô bem feliz pra que Kelly chegue logo e desconstruindo várias coisas aí, falando de várias coisas que o Brasil precisa ouvir. Ai, meu Deus. Ô, Gabi, cara, parabéns, viu? Você merece muito. Tenho certeza que vai ser um super de um sucesso. Queria agradecer de novo você participar aqui do nosso X The Boss, porque você foi a mesma pessoa que me inspirou. Falei, eu preciso conversar com artistas ou com mulheres que tenham essa desconexão do ego e do alter ego, quem ela é e quem ela representa imageticamente, como produto mesmo, né? E como ela se projeta ali e se trabalha ali separadamente dela mesma. E caminhar junto com isso, né? Mas ter uma visão um pouco mais empresarial dessa artista, né? E você tem no seu posicionamento, na maneira como você se veste de tudo que nós falamos aqui. Eu acho que isso é uma coisa, no país como nós vivemos, ainda muito adiante da média das pessoas. Até por uma questão de alimentação mesmo, não é uma coisa de... É uma questão de falta mesmo de recursos, de acesso. Então, quando aparece alguém que já conseguiu ver, que já conseguiu, inclusive, implantar isso, eu acho maravilhoso, assim. A gente tem que conversar mais pra mostrar outras possibilidades pra todo mundo, né? Eu fico muito honrada, Carol, com esse convite. Quando você me falou que queria fazer esse projeto e que, de alguma forma, aquela conversa tão maravilhosa que você teve e você fazendo várias perguntas, eu falei, nossa, ela tá interessada mesmo de fazer. Foi tão lindo, foi tão gostoso. Aí, de repente, você levanta. O que que tem na geladeira? Peraí, eu vou cozinhar. Aí, a pessoa faz uma massa maravilhosa pra gente. Foi uma das noites mais incríveis, assim, da vida, de poder estar junto com você e de trocar dessa mulher incrível, tão inteligente que você é. E eu só quero dizer pras pessoas, pras mulheres e pra todas as pessoas que possam estar nos assistindo, que querem ser donas das suas próprias vidas e carreiras e empreendimentos, é que eu ouvi, um clichêzão, eu ouvi muitos nãos na minha vida, mas foram diversos nãos na minha vida. Você não vai conseguir, você não tem corpo pra isso, você não tem beleza pra isso. Esse estilo aí que você canta, ninguém nunca vai entender isso lá fora. Eu ouvi tanto não, tanto não de tantos lugares, de tantas formas e eu nunca deixei esses nãos me abalarem porque eu sempre tive confiança na artista e no propósito do meu coração. Então, música é missão, não é só sobre a Gabi Amarantos, mas é sobre falar de todo um movimento musical de uma região, da região norte, da Amazônia, desse lugar que precisa dessa representatividade, precisa que a gente olhe com carinho pra tudo que esse lugar representa gastronomicamente, economicamente, politicamente, artisticamente, então não se deixem abater pelos nãos porque eles sempre vão existir. Coloque aí o propósito no coração, tenha fé no que você tiver. Aquela frase do nosso mestre Gilberto Gil, ela nunca falha, ela não costuma falhar.